Oi gente, 11h46, bom dia, é ao vivo, estamos na Point Jeans, sim, e a partir de agora você vai ver um festival de ofertas e algumas bagunças que a gente faz aqui pra mostrar pra você que variedade, preço baixo, qualidade é o que não faltam aqui. Ó quem tá aqui comigo, Cecília já tá aqui, e ó, prepare-se que looks diferentes e bagunça não faltarão a partir de agora. Bom dia hoje, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Viu, vamos lá, ó, eu já, tem claro que tem algumas coisas separadas aqui, mas a bagunça é por conta nossa. Olha essa saia que a Cecília vai falar pra você e seguinte, chegaram polos que combinam com tudo, inclusive com esta saia, por exemplo, não é Cecília? Isso, uma saia básica, ela modela o bumbum, ó, olha que linda, ela está na promoção, olha com essas polos, você pode escolher a cor da polo. Isso que é bacana, olha a variedade de cores, a gente vai começar a montar aqui na bagunça nossa de toda semana, alguns looks pra você. Tá aqui, ó, uma saia básica, uma polo básica, tem cintos, tem acessórios. Um colarzinho, um brinquinho, olha que lindo que fica. Mas você acha que é só isso? Não, imagina, minha senhora, acha que essa saia não te serve? Esta serve, essa eu garanto que a senhora vai gostar e serve com cintinho, serve com as polos básicas que a gente está te apresentando aqui. Aí é o seguinte, não gosta de saia? Não tem problema. É aquela tradicional, que gosta da calça tradicional? Aqui você encontra calça jeans, inclusive, a partir de R$ 59,90, tá? Tem promoção ainda? Tem? Tem promoção ainda. Algumas peças na promoção você ainda encontra a R$ 39,90. Você está vendo as polos, né? Mas calma, aí você é aquela mulher mais moderna, que até usa um jeans mais rasgado, uma lavagem diferente? Gente, encontra aqui também. Sim, a Cecília tem tudo para você, mostrando aí com uma outra combinação, por exemplo, de polo, cinto, dá para usar em todo lugar, né? Exatamente, em todo lugar dá para usar. E detalhe, essa calça aqui, ela é uma calça empina, bumbum, elas têm bastante elastano, veste super bem. Ou seja, dá aquela levantada, onde está caindo, é assim? Isso, esconde a barriguinha, cintura alta. Isso é ótimo, você encontra aqui, ó, e não é só o jeans normal. Cecília está pegando aqui, ó, esse é um jeans preto, tem muita gente que gosta, não gosta de jeans escuro, eu, por exemplo, gosto de jeans, claro, tem quem gosta do jeans preto e essa, mesmo estilo. Isso mesmo, estilo. E olha que legal, essa daqui, ela é uma skinny, só que tem ela na flair também e tem preta também rasgadinha. Viu? Ah, essa aqui é masculina, essa aqui eu vou falar com vocês já já sobre elas, porque agora é o seguinte, eu vou falar, tudo isso aqui que você está vendo atrás de mim são calças a partir de R$59,90, tá? Masculinas e femininas. Tem muita promoção para você. Olha aqui, blusa feminina básica a partir de R$19,90, tem blusa feminina fina a partir de R$39,90, blusa feminina de moletom por R$39,90 e moletom masculino por R$39,90. A variedade é enorme, você está vendo aqui e tem todos os tamanhos, aliás, você que é plus size, fica na moda aqui. Lembra que eu falei que tinha calça na promoção por R$39,90? Está aqui, a gente está mostrando para você, olha a variedade, aproveite e venha comprar na Point Jeans, você revende na sua cidade até porque é tacada de varejo, viu? Aqui são calças femininas por R$39,90, cada semana que eu venho está acabando, hein? Está acabando e aí é aquele negócio, você sabe como é que é promoção. Deixa eu mostrar que aqui tem camiseta masculina a partir de R$29,90, só R$29,90, camiseta masculina para o dia a dia, para todos os momentos, tem a Point Jeans para você. Aqui, ó, calça social R$39,90, tanto a Oxford como a italiana é o que ficou para você aproveitar dessa promoção. Aqui na frente tem as polos masculinas, R$49,90, a partir de R$49,90, olha que bonito, nesse tempo ainda, né, frio, daí o pessoal usa com aquela blusa de linha por cima, com a gola para cá. Tem polo feminino aqui por R$49,90 e aqui tem o Marara ainda com blusa básica feminina a partir de R$29,90. Precisou de Natura Pronta Entrega? Tem. Precisou de acessórios? A gente está te mostrando que tem. Tem tudo, tem meia, tem cueca, tem máscara, tem roupa fitness e eu estou voltando aqui para o cantinho da Cecília, para que agora nós vamos falar com você, homem. Opções de look que a gente está montando aqui, ao vivo, na Point Jeans. Sabe onde fica? Subidão do Novo Horizonte, Avenida Dudu Ferraz. Vem, passa o Gulana, passa o Clube da Bola, subiu, chegou, estacionou, entrou, comprou, paga baratinho, parcela no cartão e vamos aos looks masculinos, Cecília. Isso aí, ó, vou mostrar uma calça rasgadinha com elastano também, bem justinho embaixo, você pode pôr com uma polo branca, amarela, polo tem todas as cores, dá para você colocar com um cinto também. Exato. E essa aí? Essa daqui já é uma básica, só que ela é skinny também, mas eu tenho ela também tradicional. Olha que linda essa calça, um jeans bem gostoso. Isso é importante de dizer que é o seguinte, inclusive, qual lado fica melhor eu sair, Leonardo? Para lá ou para cá? Tanto faz, então eu vou vir para cá, ó. Depoimento real, essa calça que eu estou esquecendo de falar. É aqui, comprei aqui, tá? De verdade, você pode não acreditar, mas eu comprei aqui e veste muito bem. É uma delícia de usar e devo dizer uma coisa, viu? Nesses dias frios, ela é mais grossa, assim, e devo dizer que paguei só R$ 59,90. É um depoimento pessoal que eu estou dando, compro calças aqui, compro também na Multidins, já compro também, obviamente, nas lojas parceiras, mas estou dando esse depoimento, pode vir comprar aqui para o dia a dia, para o final de semana. Sabe, quando fala, ah, eu preciso comprar calça para bater, vem aqui. Ah, eu preciso comprar uma calça, vem aqui. Aqui tem o jeans que você precisa, bermuda que você precisa e agora com a chegada das polos, então, também com a linha inverno, fica tudo perfeito, porque tem bermuda. A partir da semana que vem já volta a fazer calorzinho, tem bermudas diversas, né, Ceci? Isso aí, tem diversas bermudas, vários modelinhos, cores e as polos também, gente, está divina, combina com tudo. Exatamente, porque as cores do inverno são cores quentes, ou seja, você estando com o jeans aqui da Point Jeans, sem dúvida nenhuma, a polo vai combinar, porque as cores são cores vivas que combinam com jeans e especialista em jeans, você sabe, é a Point Jeans. Aqui, pode falar, diga lá. Eu arrumei o manequim, ficou super legal, olha. Ah, tá, vamos mostrar, você mostrou, vamos, é ao vivo, é ao vivo, a gente vai mostrando para você, é que assim, ó, tem o problema da luminosidade, quer ver? O Léo vai lá, vai lá. É uma dificuldade para mostrar a vitrine, mas faz o seguinte, passe aqui na Point Jeans, passe hoje, passe amanhã, passe a hora que puder, de segunda a sábado a loja está aberta, é difícil mostrar a vitrine, mas a vitrine está linda, te chamando para comprar, comprar produtos de qualidade, economizar e parcelar no cartão de crédito também, caso queira. É atacado em varejo? Eu já disse, você da região, venha para cá, compre, você que tem seu comércio, venha para cá, compre, parcele no cartão, você compra bastante, parcela bastante vezes, chega na sua cidade, revende um produto pelo preço barato também, ganha dinheiro e faz a economia girar. Jeans de qualidade, precisando de verdade, pode ver, vem para a Point Jeans. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.